Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje estarei compartilhando. O Kumon vale a pena? Matheus, o Kumon de matemática, o Kumon de português, vale a pena? Você que está à procura de entender mais sobre o curso do Kumon, fica até o final do vídeo, que vale muito a pena. Gostando desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal, que é muito importante o seu feedback. Vamos lá entender mais um pouco sobre o Kumon. O ensino do Kumon é um ensino diferente dos ensinos tradicionais. Uma escola normal, você vai ter aula, apostila, prova, você tem que acompanhar uma turma, você tem que acompanhar o conteúdo de uma turma. Isso é o formato do ensino tradicional. O método do Kumon é um método diferenciado, é um estudo individualizado. Você não vai precisar acompanhar uma turma, você vai de acordo com as suas dificuldades, com as suas facilidades, e além disso, os seus estudos vão ser baseados de acordo com o seu nível de dificuldade, com as suas facilidades. Beleza? Vamos lá. No ensino do Kumon, você não vai ter um professor, você vai ter um orientador que vai te dar alguns exemplos, vai te dar algumas dicas para você conseguir resolver os cálculos, mas ele não vai ter um quadro para te dar uma aula e explicar sobre aquele assunto. Lembrando que no Kumon, você não vai ter um apostilo, você vai ter um bloquinho, que vai ter um exemplo, e através desse exemplo, você vai resolver os seus cálculos. Beleza? Quando você vai começar a fazer a tarefa do Kumon, você vai colocar o tempo que você começou e o tempo que você finalizou, e você vai somar quanto tempo você demorou para fazer uma tabuada, quanto tempo você demorou para fazer um bloquinho com divisões, com frações. Lembrando que o Kumon vai priorizar muito também o raciocínio, a agilidade. Então, o Kumon você vai ficar muito bom na matemática, sim, principalmente na matemática básica. Matheus, vale a pena o Kumon? Você recomenda ou não recomenda? Qual é a sua opinião? Quais foram as suas experiências? Lembrando que eu estudei no Kumon, eu trabalhei no Kumon. Então, vamos lá. Pessoal, o Kumon, sim, vale super a pena. Eu recomendo para todos vocês. Por que eu recomendo? Porque eu estava num processo de ensino em busca de um curso em pré-vestibular, enfim, eu tinha muita dificuldade matemática e eu saí do ensino médio muito defasado. Então, eu não sabia fazer matemática básica. E nos ensinos tradicionais, eles não vão ensinar você fazer divisão, eles não vão ensinar você fazer multiplicação e fração. O básico mesmo é só o Kumon que vai te preparar mesmo para o básico. Então, o Kumon, quando você vai iniciar no curso do Kumon, você vai solidificar muito bem a matemática básica para que você possa avançar na matemática. E não tem como, pessoal. Você não sabe. As quatro operações, você quer resolver cálculos mais específicos. Não adianta, você não vai conseguir. Então, o Kumon vai trabalhar muito bem essa matemática básica. Você recomenda? Super recomendo. Olha, o pessoal ia falar do Enin. Eu super recomendo, sim, o Kumon, porque você vai solidificar muito bem a base, você não vai pular etapas, vai ser etapa por etapa, adição, subtração, multiplicação, divisão, fração, equações e assim por diante. Eu irei gravar um vídeo falando dos conteúdos que são abordados no Kumon. Então, o Kumon vai trabalhar muito bem o seu raciocínio. Lembrando que o Kumon de matemática, você vai resolver cálculos. Não vai ter ali uma pergunta, você não vai precisar ler um contexto para poder resolver. É cálculos. Você vai ficar muito ágil nos cálculos. Lembrando que você vai estudar no Kumon todos os assuntos que são abordados no ensino fundamental e no ensino médio e alguns conteúdos de ensino superior na disciplina de matemática. Eu recomendo, sim, para vocês, para você que tem dificuldade, para você que saiu defasado, eu recomendo, sim, o Kumon de matemática. O Kumon de português, para a interpretação, vale muito a pena, porque você vai treinar muito formato de texto. Texto, você vai treinar muito. Então, o Kumon de português, para a interpretação de texto, compensa muito. Então, eu super recomendo para todos vocês. Vale a pena o Kumon de português? Super vale a pena. O Kumon de matemática vale a pena? Super vale a pena. Lembrando que o Kumon é um curso que você tem que pagar mensal, tá? E eu recomendo para todos vocês, para vocês que estão à procura, né, entender mais sobre o curso e está querendo ingressar na unidade, ou quer pôr seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu neto, enfim, eu recomendo, sim, vale muito a pena. Lembrando que o Kumon é um projeto de médio e longo prazo. Você não vai começar o Kumon hoje e já vai formar, porque os alunos, quando entram no Kumon, quando você conclui todos os estágios, você ganha um certificado de conclusão do Kumon. Então, isso é muito importante. É claro que para chegar no estágio final do Kumon, você tem que dedicar muito e demanda tempo, tá? Importante lembrar que o Kumon é o seguinte, você vai fazer bloquinhos. Você vai fazer uma quantidade de folhas, de blocos, e no final do estágio, lembrando que o Kumon é dividido por estágio, estágio A, estágio B, estágio C, e a cada estágio que passa vai aumentando o nível de dificuldade. O nível ali dos assuntos vai ficando mais complexo, vai ficando mais difícil. A, B, C, assim que vai passando o alfabeto ali, vai ficando mais difícil. E a cada estágio, para você passar para outro estágio, você vai fazer um teste. E para você, no caso, passar de estágio, você precisa acertar a quantidade de cálculos, você precisa tirar ali, por exemplo, um exemplo, tá, pessoal? Se tem 60 cálculos, você tem que acertar, pelo menos, no mínimo, 50... Se tem 60 cálculos, nesse teste, você tem que acertar, no mínimo, de 50 a 55. É um exemplo só, tá? Tem certinho lá a quantidade de acertos que você tem que ter a cada avaliação, a cada estágio final. A cada estágio vai ter uma avaliação para ver se você realmente entendeu o conteúdo, se você assimilou o conteúdo. Você não passou? E, além disso, quando você vai fazer o teste no Kumon, você tem um tempo. Às vezes, você tem 20 minutos, 15 minutos para fazer o teste. Matheus, o teste é 15 minutos, eu demorei 30 minutos, você não passa. Então, eles vão passar uma revisão para vocês fazer novamente o teste. E vai ver onde vocês errou, qual foi o problema seu ali no teste, você vai fazer uma revisão, tá? Então, o Kumon, ele funciona dessa maneira. O Kumon de português, você vai resolver, você vai ler muito texto, você vai trabalhar muito bem essa parte de interpretação de texto, tá, pessoal? Você vai ler muito texto, tem os livros também que você vai ler. É claro que vai de acordo com a sua série, tá? Tem gente que já terminou o ensino médio, tem gente que está se preparando para concurso público, tem pessoas que estão estudando para o vestibular. Outros alunos estão passando pelo processo pedagógico ainda, está no ensino fundamental, está aprendendo a ler, está aprendendo a escrever. Então, são realidades diferentes, por isso que o Kumon é um ensino individualizado. Ele vai adaptar os seus estudos de acordo com o seu nível, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua maturidade, tá bom? Espero ter te ajudado de alguma forma. Lembrando que eu irei gravar o vídeo completo, tá? A playlist completa do Kumon, de todos os assuntos. Então, por isso que eu estou pedindo muito para vocês se inscreverem no canal, porque eu estou recomeçando o canal, meu canal antigo foi excluído, infelizmente, e estou recomeçando aqui, tá bom? Então, gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante, e deixa o seu comentário se ficou alguma dúvida, que eu irei gravar os meus vídeos baseados nas dúvidas de vocês. Espero ter te ajudado de alguma forma. Um grande abraço para os teus lápis, pessoal. Tchau, tchau.